Tudo bom, pessoal? Estão aqui, uma pessoa muito querida, muito especial, a doutora Vânia Sallio, de São Paulo. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, obrigada pelo convite, Adriana, minha amiga, já de longa data. Estudamos muito, fazemos muito bate-papo à distância, mesmo atando no Espírito Santo. Eu estou aqui em São Paulo sempre pedindo novidades que ela acaba trazendo para mim e eu um pouco na visão clínica. Eu faço área de metrologia, faço endocrinologia e metabologia. E o que a Adriana pediu para eu conversar é um pouco sobre a visão da osteoporose em relação ao estilo de vida, aos fatores ambientais, a diferentes formas de olhar a osteoporose. Então, dentro da visão da medicina do estilo de vida, que é o seu vice-presidente, hoje a gente vai ter um bate-papo bem informal sobre a linguagem que nós trazemos do que é a composição dos fatores genéticos, epigenéticos, que modulam essa qualidade da massa óssea. Então, existe uma sinalização de uma série de fatores que se dá ao longo do envelhecimento e hoje o que nós vemos é que a osteoporose é uma doença pediátrica com manifestação no adulto. Então, esse é um novo paradigma. Mas isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa que também me surpreendeu à medida que eu fui lendo para conversar um pouco mais de uma maneira ampla sobre a osteoporose. Então, o patrimônio ósseo, o patrimônio músculo esquelético, ele se dá desde aqueles fatores que fazem um imprinting do fenômeno biológico que constrói a massa óssea. Então, uma boa nutrição materna, um bom equilíbrio de minerais, hormonais, nível correto de vitamina D. Então, nos trabalhos atuais, né, essa colocação específica de dose de suplementação no período gestacional deve ser revista pelos níveis séricos de vitamina D, assim pelos níveis de paratormônio, que dentro do que se tem estudado é um fator muito importante nessa qualidade de remodelação óssea. Como o osso é um tecido que está o tempo todo em atividade, ele está morrendo e se renovando. Nós precisamos dessa dinâmica entre a perda, né, aquilo que é a remodelação, ela acontece de uma maneira dinâmica e existem fatores que identificam esse fenômeno de construção. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Quer dizer, de modo prático, eu entendi que essa construção, ela se dá desde o período gestacional e que se a gente quiser alterar a saúde óssea, vamos assim dizer, com aumento de massa óssea, a gente deve começar investindo desde a gestação. Desde a gestação. Saúde materna e gestação. Que é o pêndulo da saúde, né, tem um trabalho muito bonito que mostra que nesse fator, nessa programação metabólica, é que nós conversamos com os modelos de polimorfismo. Então, é como se eu realçasse o potencial de saúde na hora que eu coloco nutrientes nesse período intragestacional, que é a programação metabólica. Então, o que eu vou construir nesse indivíduo? Um potencial mais de doença metabólica? Baixa sinalização de construção muscular? Baixa sinalização de construção óssea? Então, esse indivíduo potencialmente, ele ativa os gatilhos de adoecimento mais precocemente. Então, na linha do tempo, no horizonte clínico desse indivíduo, ele vai trazendo a abertura do fenômeno perda óssea mais precocemente. E o que mais? Que é um fator ambiental muito importante. Que é voltar a ter a criança na natureza. Então, existem vários trabalhos mostrando que hoje nós estamos retomando esse convite, tanto nas escolas como no dia a dia, de trazer a criança de volta em contato com a natureza. Porque ali nós temos tanto as sinalizações de transcrição dos genes da vitamina D, e não é só a vitamina D. Existem linhas de incidência solar que você traz toda uma transcrição de outros elementos, que são diferentes formas de vitamina D. Não é só a vitamina D especificamente que nós podemos suplementar, lógico que devemos suplementar. Mas é várias linhas que são metabólicas diferentes, que estão sendo colocadas em trabalhos, que também são sinalizadores para outros fatores. Aí entra a questão imunológica, questão metabólica, inflamação, hipertensão arterial, doença cardiovascular, fatores de predisposição à diabetes. Então, nesses vetores, voltar para as sinalizações que lembram o nosso contato com o mundo, com a ciclicidade, com essa falta de identificação com o dia e noite, nós estamos adoecendo. Lembrando que a gente está no mundo hoje, que nós temos luz o tempo todo, e eu acho que é importante a gente frisar isso. A poluição luminosa. A poluição luminosa. A criança que dorme com o celular, que dorme com a luz acesa, o computador ligado. Então, essa poluição luminosa e passar o dia todo com luz artificial, a noite estudar com a luz ligada. Isso tem feito uma perda do turn-on, do ligar e desligar genes, que a gente fala dos clock genes, que são genes de sinalização dia-noite. Eles estão super relacionados à fisiopatologia do câncer, mas também à construção musculoesquelética. Então, assim, existe uma condição específica do momento, do momento do mundo, do momento do planeta. Se a gente olhar aquele mapa de poluição luminosa, é lindo, a gente consegue enxergar como o planeta está aceso em áreas de grande desenvolvimento. Então, esse é um ponto. Síntese de vitamina D, nós estamos perdendo. É uma deficiência universal, mesmo em países tropicais. Por quê? Porque nós estamos vestidos e estamos dentro das nossas casas. É muito baixa a exposição solar. Então, o que cada um precisa de exposição para transcrever, para sintetizar a vitamina D, para traduzir a provitamina D da nutrição e vitamina D, pela incidência da luz, é uma condição que é individual, tanto na coloração da pele, como na área em que esse indivíduo está. Então, em determinadas áreas do planeta, você precisa de um período maior de exposição. E o que tem? Tem um mapa que mostra o tempo de exposição e a hora específica que você deve estar. O ideal é você estar exposto, pelo menos até a coloração da pele, se tornar um pouco mais rosada, sem protetor solar, sem protetor. Lógico que quem tem risco de câncer de pele deve fazer uma exposição em áreas em que você tem menor risco, que as costas é uma boa área, as pernas são uma boa área. Tem, tem a individualização desse conselho, porque para cada um, esse risco, ele coloca ou o risco da exposição, como potencialmente um fator de risco para câncer de pele, claro que o indivíduo que teve câncer de pele, ele tem que tomar cuidado. Aí ele talvez se beneficie mais da ingestão da vitamina D, da suplementação, do que a exposição. Mas grande parte dos papers atuais, dos trabalhos, mostra que essa exposição branda, que varia de um período de 15 minutos até 40 minutos, em uma determinada condição que você não faça sombra. Então, você está exposta por aquele período em que você não olha a sua sombrinha, que é o sol do meio-dia. E períodos diferentes dependem da coloração da pele, lembrando que a raça medróide tem mais dificuldade de transformação em síntese de vitamina D. Indivíduos obesos têm uma necessidade de ingestão maior e também porque essa vitamina D fica aprisionada no tecido adiposo. Então, tem uma série de condições que são da especificidade, por isso que a gente fala que existe sempre uma terapia personalizada para aquele indivíduo. Será que ele tem o seu polimorfismo? Será que ele carrega alguma dificuldade em relação a receptores de vitamina D? Então, isso tudo... Só para explicar para o pessoal, né? Essa questão de polimorfismo são as variantes genéticas que são intrínsecas de cada indivíduo. Cada indivíduo tem a sua variante genética que herdou do seu pai e da sua mãe. No caso que a doutora Vânia está falando, os próprios receptores de vitamina D, eles são variantes, eles são diferentes, eles não são iguais para todo mundo. Não são. Então, a gente ainda tem isso, não só a quantidade de sol. Então, a gente quer sempre padronizar as coisas para poder entender melhor, mas a gente já pode dizer desde já, né? Que nada... Nada, nada. Não existe uma prescrição única. Será que aquele indivíduo precisa de uma suplementação de cálcio de 800 miligramas de vitamina D, 400 Luís? Hoje já foi visto que não. Que essa proporção talvez tenha que ser modificada em termos de conselhos, né? Que modificam à medida que o nosso estilo de vida se modifica. Então, nós temos menor exposição solar. Hoje, a prescrição varia entre 400 unidades até 5 mil unidades dia. Tem indivíduos que têm um nível de vitamina D, muitos deles têm abaixo de 30. E isso é um fator de risco para a perda óssea. Principalmente, se nós olharmos os exames laboratoriais, e esse indivíduo tiver um nível de paratormônio, que nos mostre o quanto está havendo uma remodelação óssea alterada. Então, o paratormônio, o que é? É um hormônio que ele é sintetizado pela glândula paratireoide, que tenta organizar o cálcio ósseo e o cálcio nos tecidos. Um dos grandes pontos do envelhecimento é a esqueletização da artéria. Então, o que nós vimos? Que com essa suplementação mal trabalhada em relação a nível de vitamina D e sobrecarga de cálcio, alguns trabalhos foram colocados na literatura, realçando que isso traria mais risco, né? E que essa sobrecarga de cálcio, em detrimento de uma proporção correta dos minerais nesse corpo, de uma não proporção correta de cálcio e magnésio, que é um fator importante, o nosso solo é pobre e magnésio, e o idoso usa uma série de medicações que expolia magnésio. Então, grande parte é diabética, ou tem hipertensão arterial, usa, faz uso de álcool de maneira indiscriminada e uma alimentação mais açucarada. Então, os vegetais verdes escuros, toda essa condição, também não traz muito magnésio, porque o nosso solo é empobrecido de magnésio. Então, o que acontece? Essa proporção cálcio-magnésio alterada com deficiência relativa de vitamina D e, claro, com as deficiências hormonais do indivíduo idoso. Então, uma mulher com osteoporose, que não tem um nível estrogênico muito bom, deficiência de vitamina D, porque não tem uma nutrição correta, porque come muito pouca proteína ou alimentos enriquecidos com gorduras que trazem a fonte principal de vitamina D, ou tem intolerâncias alimentares. Ah, não estou comendo ovo, porque tem intolerância, ou tem intolerância à lactose. Então, qual é a fonte de vitamina D dessa paciente? Será que eu tenho que proporcionar um pouco mais de vitamina D na suplementação para que ela possa absorver esse cálcio? Então, nessa mobilização do movimento do paratormônio em tentar capturar o cálcio pelo intestino e mobilizar essa excreção específica do nível de fósforo cálcio pelo nível de PCH circulante, nós temos que entender que nessa fisiopatologia, os hormônios, que são os hormônios anabólicos, tanto o estradiol, que é tão importante para o osso, como a vitamina D e alguns androgênios, inclusive hormônios de crescimento, trazem toda uma sinalização de anabolismo ósseo, de ação do osteoblasto, osteoblasto. Então, nessa síntese óssea, e existe toda uma remodelação que precisa acontecer entre o osteoblasto, que é a célula que constrói, e o osteoclasto, que é a célula que come. Então, é quase como se fosse um tricô que se refaz o tempo todo para fazer uma matriz óssea, tanto com a matriz como com o osso cortical, lembrando que toda essa riqueza de tecido, onde esse cálcio se deposita em uma grande matriz de colágeno, ela não é só feita de cálcio. Então, nós temos uma série de minerais aí que somam a ação do cálcio bem proporcionado na massa óssea. Eu queria saber uma coisa, a gente sempre fala que, a gente nas nossas conversas, que nós vivemos um modelo de adoecimento, socialmente, o estilo de vida que nós temos é um estilo de vida normalmente, a população, que leva ao adoecimento. E a gente está aí frente aos superindustrializados, os alimentos hoje, se você olhar um carrinho de ponta, de uma pessoa humildezinha lá da população, você vai ver que não falta, o biscoito recheado, refrigerante. Como é que fica toda essa história desde a infância, porque a gente tem que, já que eu aprendi agora, que na infância... O osteoporose é uma doença pediátrica, com manifestação na imagem adulta. Eu acho que eu vou pregar na parede ali da minha casa. Porque aí entra... É incrível. Gestação, primeira infância, adolescência. Então, se a gente está falando de dieta, imagina como é essa expectativa de oferta nutricional para o adolescente. O que a gente tem? Dois temas importantes. Sobrecarga de alimentos refinados e industrializados, que interferem tanto na proporção de minerais e nutrientes essenciais, como no pH, na acidificação. O outro lado, Adriana, nós temos a mudança da clora intestinal, a mudança da microbiota, que também tem toda uma comunicação com essa síntese óssea e também com os fatores de inflamação, como o xixo inflamatório via interleucinas, que são elementos de catabolismo ósseo, fatores que aumentam a perda óssea. Então, nós temos pH aí, e existe uma sinalização que acontece na adolescência, que é a hora que nós atingimos o pico de massa óssea. Então, tem todos os hormônios colaborando para você manter um crescimento longitudinal, trabalhar nesse estirão. Se nesse momento nós temos uma dieta mal proporcionada, nós perdemos a condição que daria todo o potencial de estrutura óssea e músculo esquelético. Você acaba construindo gordura e não osso e músculo. Então, seria uma outra fase super importante para você pagar o saldo que você não teve no período intrasestacional ou na infância. Então, a adolescência seria a nossa... Puxa, vamos buscar reorganizar essa estrutura óssea. Exercício, exposição solar, alimentação balanceada, suplementação, se possível. Então, ok, vamos pagar essa conta, vamos otimizar a saúde óssea desse futuro adulto. Adolescência, estirão de puberdade, reduzir alimentos refinados, industrializados, aumentar o exercício físico. Então, essa criança deve estar no sol, deve estar brincando, deve estar se alimentando bem. Então, claro que nessa questão de reestrutura óssea, você tem, por outro lado, por um lado, obesidade, dieta refinada, dieta cheia de alimentos industrializados, e do outro lado, você vai ter transtornos alimentares em algumas meninas, né? Grande parte da população de adolescentes hoje lida com essa questão do impacto da beleza e do corpo perfeito, fazendo redução da ingestão de nutrientes nobres para não ter ganho de peso. Então, tiram muito gordura e acabam comendo pouco e algumas com transtorno vão para hábitos ruins ou laxantes diuréticos que escolhiam muito os minerais e também o vômito provocado. Então, você tem alguns aspectos que acentuam a perda de nutrientes essenciais e essa menina com baixo nível de gordura corporal também vai ter baixo nível de levitina e aí baixa o nível de estrógeno. Portanto, não vai ter os fatores tróticos para a síntese óssea nessa idade que é tão importante. Então, você vai ver lá na dentistometria óssea, são meninas que estabelecem um patamar, um pico de massa óssea, você olha lá com 30 anos, elas têm muito menos osso até em coluna, em coluna vertebral. Aí você fala, nossa, do que foi isso? Fruto do quê? De uma desnutrição no momento de estirão de pulverdade. Então, elas não ganharam uma massa óssea no padrão ideal que elas teriam se tivessem um peso ideal nem para a obesidade e nem para um padrão de peso com percentual de gordura que comprometa a saúde óssea dessas crianças que se tornam adolescentes com transtorno alimentar pela pressão do mercado de trazer um corpo ideal, uma menina que tem uma magreza ou para ser uma profissional que vai destilar ou uma bailarina profissional. Então, isso a gente vê muito hoje. O mercado que pede um índice de massa corpórea e um percentual de gordura muito baixo. Então, meninas têm que ter em torno, dentro do padrão de saúde 23 de índice de massa corpórea e meninas são mais cheinhas mesmo. A gente tem curva. E essa curva é que nos garante procriação e também nos garante massa óssea. Essa magreza absoluta não entra no padrão de saúde embora seja um padrão de pressão social. Social. Então, não existe muito isso. Interessante, porque tudo isso traz sofrimento também, né? Claro. Tem sofrimento. Então, é uma coisa de momento. Tanto o lado comer errado, a pressão de consumo de alimentos refinados industrializados, de refrigerantes, todos eles espoliando o osso. a redução de gordura e dos alimentos ricos em gordura, porque é mais difícil você achar uma sardinha hoje, que se sair comprando manchurra. Existem questões aí do peixe gordo, né? Que nós temos hoje algumas questões ambientais, falando que nem sempre ele é tão bom, tem metais pesados, tem a qualidade. Agrotóxicos. Agrotóxicos. Então, é uma luta muito grande proporcionar a dieta para que a gente tenha uma nutrição ideal, rica em nutrientes essenciais e não trazendo aquilo que nós chamamos de antinutrientes, que são os poluentes, os xenobióticos, os metais pesados. Então, tudo isso é uma visão de consciência e à medida que a gente tem consciência que a gente consegue trabalhar a educação. Então, osteoporose, pensar no patrimônio osso, patrimônio, período intrasistacional, infância, adolescência. E agora, o que a gente vai fazer numa hora que nós estamos ficando mais velhos e que a população vai aumentar muito em termos, né, seremos uma população de idosos e uma em cada três mulheres terá osteoporose e um em cada cinco homens terá osteoporose. Nós víamos a osteoporose como uma doença feminina, isso não é verdade. A gente, eu fiquei impressionada com isso também, aprendi tanta coisa pra hoje aqui. É, a gente já fez uma discussão, né? porque ele é inacreditável, porque de repente agora tem a questão masculina também e relacionada a estilo de vida. Conta isso pro pessoal, eu acho que é interessante. Nós temos homens sedentários, né, homens sedentários sentados no cliente do computador, trabalhando à noite, não trazendo, e homens que foram adolescentes sedentários, né, sentados em frente à TV, né, que não brincaram, que não tiveram exposição solar. Então, claro que esses homens, eles têm potencialmente um índice de perda óssea já maior, atingiram um patamar de massa óssea menor. Então, é claro que essa velocidade, né, com que eles vão perder massa óssea, uma vez que ficam expostos muito tempo, né, à luz artificial, estão sentados, trabalhando, e não levantam. Então, alguns trabalhos mostram que a cada hora, se você levantar dois minutos, né, fazer algum exercício, subir uma escada, já ajuda. Isso em termos de saúde global, saúde metabólica e também saúde óssea. E pelo menos aquela exposição solar de 15 a 40 minutos, depende da sua condição racial. Se der pra sair na hora do almoço, ah, mas como que dá a fazer se tá vestido? esse é o grande ponto. Então, tentar ficar pelo menos com o braço exposto, né, então é, ah, vai envelhecer? Não acredito que nesses 15 minutos você tenha um envelhecimento a ponto de não valer a pena essa síntese óssea e os grandes sinalizadores celulares que você ajuda em termos de construção estrutural. então não adianta a gente ter um mundo ideal ah, podia ter uma coisa que não envelhecesse. Existe isso, né? É, e depois envelhecer também faz parte. Faz parte, eu acho que a gente deixa as áreas que são mais agredidas, ninguém vai deixar a área do rosto exposto, você deixa as costas, deixa o antebraço. Então, ok, é muito difícil viver um mundo ideal. a gente faz o possível dentro daquela condição que o indivíduo tem mais benefícios do que risco. Então, é claro que escolher os vetores para aquele indivíduo. Então, em termos de massa óssea, uns são mais sedentários, outros têm baixa ingestão entre nutrientes essenciais, outros não dormem bem. Existe um trabalho lindo sobre produção de melatonina e uso de melatonina dado em pacientes para aumentar a síntese óssea. Por quê? Porque à medida que você dorme, você sinaliza o eixo do UGF, da secreção do GH e aí você melhora a síntese óssea via secreção do hormônio de crescimento. Então, você recupera ciclos do sono. Impressionante, né? E claro que o paciente que tem apneia, Adriana, ele também tem mais perda óssea. Não, eu estou assim, porque aquela vida natural que o pessoal falava antigamente de dormir no horário depois que se conheceu acordar de manhãzinha e se alimentar de produtos não industrializados que era uma vida antigamente mesmo. e se a gente puder trazer um pouquinho dessa conexão com a natureza, porque nós ficamos durante um tempo seres como se nós fôssemos suspensos, não fazendo parte da natureza. Então, somos homens e a natureza, como se fôssemos separados, né? E quando a gente traz isso para a gente, como eu sou um ser que faço parte do ambiente, faço parte da natureza, a árvore é como eu, o animal também como eu. Então, a gente se sentindo que ser integrante do planeta, tudo vai mudar, né? Inclusive nessa conexão também com o planeta, com o que é bom, né? Ela está chamando com a genômica, eu acho que a genômica e a epigenômica, a epigenética, o estudo da microbiota intestinal, o nosso microbioma, nós tivemos que voltar para a conscientização do que nós fomos feitos por causa das estrelas e que essa sopa de partículas, né? Com certeza, está em nós. O que está dentro de mim também está fora e se eu vou poluindo o que está fora, eu vou poluindo o que está dentro. Então, se eu não conseguir mais ter um alimento que me forneça mais nutrientes do que venenos, daqui a pouco a gente não vai conseguir se alimentar. Então, a mensagem é, não existe uma forma única de tratar uma doença, existe uma consciência maior do que o adoecimento de cada um. Existe o seu modelo de osteoporose, existe o meu modelo. E eu tenho que tentar entender esse modelo e fornecer os fatores de correção. E dentro dos fatores, o estilo de vida é um grande vetor em termos de exercício, qualidade de sono, nutrientes essenciais. Mas se os nutrientes que eu vou me alimentar e buscar dessa natureza estiverem contaminados, a gente vai entender que isso não vai dar muito certo. Então, esse ciclo de renovação onde nós trazemos informações do universo, essas informações são capturadas pelo material genético. E a luz, a iluminação, estão nesse setor que é tão importante a gente falar de poluição luminosa e a sincronicidade do homem em relação ao planeta. Então, o claro, o escuro e todos esses setores de relacionamento de todos os genes que controlam as guias de sinalização de construção e perda óssea. Então, esse é um grande ponto que nós precisamos estar atentos quando falamos de ossoporose. Então, quando eu falo de ossoporose muito além do cálcio, do que é para pensar nesse todo, é para pensar nesse universo de informações que nós temos em relação à construção da massa óssea. Ah, é ótimo, eu adorei. A gente, assim, fica tão feliz de ver que nós podemos fazer alguma coisa e, assim, investir de maneira através da aquisição de consciência mesmo, daquilo que nós nos alimentamos, da maneira como podemos viver, as escolhas que fazemos, que tudo isso vai ter implicação de verdade na nossa vida, na nossa qualidade de vida, no nosso modelo de adoecimento ou de saúde, a partir de escolhas que nós fazemos a vida toda, desde o intraútero até o dia da nossa ida daqui desse planeta, até o dia da nossa morte. e isso vai fazer toda a diferença, né, Helena? Eu falo que escolher o que se come, como se vive é como se a gente ficasse o genoma. Muito, com certeza. você clica o genoma, liga e desliga os genes de uma maneira mais inteligente quando você tem consciência daquilo que você faz. Ai, lindo, adorei. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui um grande abraço, um beijo pra vocês com muito carinho. Obrigada pelo convite e vejo vocês em breve. Até mais.